Olá meus amores, como é que vocês estão? Então gente, a Tia Mel vai soltar um vídeo pequenininho que eu quero mostrar a vocês, né, porque como vocês sabem a Tia Mel não teve dinheiro pra comprar ovos de páscoa nem chocolate Maria Eduarda esse ano. Porém ela foi abençoada e agraciada pelas seguidoras que mandaram pra ela e eu tenho muita gratidão por vocês não só as que me ajudaram o bombom pra ela e o chocolate mas por todos vocês que estão aqui assistindo meus vídeos e me ajudando de uma certa forma a eu crescer na plataforma, né, e quem sabe um dia, né, chegar a um patamar melhor então vou deixar vocês com esse vídeo, é um vídeo pequenininho, curtinho, tá deixa bastante like, comenta, compartilha e assista até o final pra ajudar a Tia Mel é a minha forma de gratidão com as pessoas que nos ajudam, tá, ó beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau. Gente, eu vim aqui gravar pra vocês, vem, que a Maria Eduarda ganhou esse ovo de páscoa da... da seguidora do canal a Gabi, Gabriela, mandou o ovo de páscoa pra ela e ela tá brigando aqui pra abrir e ganhou também a caixa de bombom da Fabiana Soares obrigada, meninas, por fazer a felicidade da minha filha eita, peraí que ela vai pegar uma faca pronto, gente, eu tive que parar aqui pra poder abrir ali, porque difícil isso pode, filha obrigada, tia agora eu tô comendo meu Deus abre aqui também não consigo abre o bombom agora aí depois a gente abre esse aqui, tá agarrado com força eu tô comendo embalagem e eu tentando abrir o chocolate dela ó, ela abri, mas só que ele saiu assim, ó obrigada, meninas, por ter ajudado a fazer a felicidade eu sei que ela sabe que o símbolo da Páscoa a Páscoa não quer dizer só chocolate, né filha? ela sabe que o verdadeiro significado da Páscoa mas ela é criança, né? e tantas crianças comem chocolate infelizmente eu não ia poder dar essa alegria pra ela mas graças a vocês, muito obrigada gratidão por ter dado essa felicidade pra minha filha tá bom, meninas? obrigada mesmo de coração beijo, lindonas tem dois bombons novos aqui jura? não? ai meu Deus mel e triplo chocolate humm tchau humm tchau humm tchau tchau tchau